Aconteceu ontem no Teatro Municipal o espetáculo Encalhadas do Além. A comédia foi escrita e dirigida por Erinaldo Souza, que também atua no espetáculo. A montagem divertidíssima conta a história de duas estranhas inquilinas vindas do além que mesmo depois de mortas se apaixonam pelo jovem Tales, um sujeito dançarino de tango que namora Isolda. Figurino e maquiagem são elementos importantes no teatro. Em Encalhadas do Além não é diferente. Eles fazem toda a diferença para fazer o público imergir na história. No espetáculo, duas irmãs mortas se apaixonam por Tales, um jovem que decide morar junto com a namorada, Isolda, em uma casa assombrada pelas duas inquilinas mortas. Pessoas que não se casavam, eu sempre achei interessante isso. apesar de eu ter casado, né? Mas eu, ao longo da minha vida, conheci também algumas figuras que eu me inspirei. Pessoas, vulgamente faladas, encalhadas, né? Mas eu acho um tema bem engraçado, sabe? Para trabalhar com isso aí. E faz muito tempo que eu tinha essa ideia e surgiu, assim, também o clima de trabalhar de uma maneira diferente, né? Elas já mortas, que era diferente de algumas que já tem, já existe. A comédia é contada de maneira surreal e inusitada. A personagem Isolda, atormentada pelos espíritos das irmãs, é uma mulher de meia idade, vaidosa e obcecada por cirurgias plásticas. Isolda pede ajuda de um padre para lidar com as almas das irmãs. Isolda é muito aperreada por essas almas, que quer tomar o namorado dela. E o padre é um exorcista que tem medo de espíritos, tem medo de assombração e vai cumprir a missão, que para ele é quase impossível, e também ele é assediado pelas almas. Minha personagem é Isolda, assim, desde menina que ela se acha parecida com a boneca Barbie. Então, Isolda tem um bigodete, que é o Thales, e que gasta toda a minha fortuna, acaba com tudo. Eu vou fazer um chazinho de camomila para a gente relaxar, tá bom? Ai! Isolda. Ai! Camomila. Ui, vai comigo, né? Ai, vai com aquela cachinha que eu comi na integração. Ai! Aplausos.